A Paz de São Jesus, sejam muito bem-vindos ao canal Dois Minutos com Deus. Eu me chamo Tiago. Aqui no canal, a Palavra era de forma breve e objetiva, para que você venha adquirir o conhecimento da Palavra de Deus. Mas antes de entrarmos no vídeo, que será o assunto de hoje, como morreram os doze apóstolos de Jesus. Após a morte de Jesus, os apóstolos continuaram espalhando o Evangelho em Jerusalém, Damasco, Asa Menor, Grécia e Roma. Mas antes disso, vou pedir para você deixar aquele like, inscrever-se no canal e clicar no sininho e ativar a opção Todas. Assim que postarmos um conteúdo novo, você irá sempre ser notificado pelo Youtube. E não se esqueça de comentar e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares, porque assim você vai estar cooperando com esta mensagem para o Reino de Deus. Apóstolo Pedro O apóstolo Pedro morreu crucificado no ano de 67 d.C., com a idade de 75 anos. A tradição conta que ele pediu que o crucificasse de cabeça para baixo, porque se considerava indigno de morrer como seu mestre. Apóstolo André O apóstolo André, irmão de Pedro, foi crucificado na Ática, na Ásia Menor. Segundo a tradição, até exalar o último suspiro, continuou evangelizando os seus algozes. Apóstolo João O apóstolo João, o amigo do peito de Jesus, foi desterrado pelo imperador dominiciano para a ilha de Pátimos, a fim de trabalhar nas minas. Segundo a tradição, ele foi lançado pelos inimigos num trecho de óleo fervendo, onde saiu ileso. Morreu aos 100 anos de idade, sendo o único apóstolo que teve morte natural. Apóstolo Felipe O apóstolo Felipe morreu enforcado num pilar do templo, em Hierápolis, na Ásia Menor. Apóstolo Bartolomeu O apóstolo Bartolomeu, conhecido por Natanael, pregou na Arábia, estendendo sua pregação até a Índia. A tradição afirma que ele foi esfolado vivo. Apóstolo Mateus O apóstolo Mateus, escolhidor de imposto, pregou por 15 anos na Palestina, indo depois para a Etiópia, onde foi morto a espada. Apóstolo Tomé O apóstolo Tomé, o duvidoso, que tinha dificuldade de crer, vem a ser um dos maiores pregadores do cristianismo. Viajou multíssimo pregando a mensagem nas regiões da Pátia Média Pérsia, chegando, afinal, à Índia, onde morreu atravessado por uma lança enquanto orava na cidade de Coromandel. Apóstolo Simão O apóstolo Simão, o Zelote, morreu martirizado na Pérsia, por ordem do imperador Trajano. Apóstolo Tiago O apóstolo Tiago, filho de Zé Bedeu e irmão de João, foi o primeiro dos apóstolos a morrer por sua fé. Foi morta a espada por ordem do rei Heródio, Ágripa I, por volta do ano de 44 d.C. Apóstolo Tiago, filho de Alfeu O apóstolo Tiago, filho de Alfeu, foi apedrejado até morrer. Segundo a tradição, havia sido antes lançado do pináculo do templo pelos seus algozes. Apóstolo Judas Tadeu O apóstolo Judas Tadeu, irmão de Tiago, morreu cravado de flechas. Apóstolo Judas Iscariotes O apóstolo Judas traiu o mestre por 30 moedas de pratas. Com o remorso, devolveu o dinheiro e logo após, se enforcou. Apóstolo Matias O apóstolo Matias foi escolhido pelos onze discípulos para preencher a vaga de Judas. Foi apredejado e depois decapitado. Apóstolo Paulo O apóstolo Paulo, o maior apóstolo gentílico do cristianismo, foi decapitado em Roma por ordem de dinheiro. Quero trazer três versículos bíblicos referentes a este assunto. Preste bem atenção. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados só as vós quando vos injuriarem e perseguirem emitindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus capítulo 5 do versículo 10 ao 12 O próprio Paulo afirmou Porque tem para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo e aos anjos e aos homens. 1 Coríntios capítulo 4 versículo 9 Esses foram os relatos de como morreram os apóstolos e o legado de cada um deles para que o Evangelho chegasse até cada um de nós. E aí E aí